As atividades culturais do Campo Mourão, Cidade Natal, acontecem em alguns pontos da cidade. Entre eles, essa aqui, a Praça do Lar Paraná. Nós vamos conversar com a Raquel Cruz, que é a presidente da Associação Soul Art. Trabalhando no sol quente aqui, Raquel. Com o patrocínio de São Pedro, hoje nós estamos montando aqui na Praça do Lar Paraná, que vai ficar a coisa mais linda, gente. Várias surpresas aqui, várias novidades. Vem com a gente. O que você está falando de novidades? O que vai ter de diferente? Vai ter uma apresentação aqui também, né? Todas as praças vão ter espetáculo. Vai ter a cerimônia de acendimento das luzes, tudo certinho. E o espetáculo. Escuta, eu estou vendo que vocês estão trabalhando aqui com a equipe. As pessoas podem, por exemplo, serem voluntárias, se quiser ajudar vocês aqui ou não? Gente, por favor, vem para o Soul Art e você também nesse Natal. Ah, eu quero participar. Vem desfilar com a gente. Ah, eu quero ajudar com a sua tímida. Vem ajudar a carregar a peça aqui com a gente, gente. Mó divertido aqui, ó. Com o patrocínio de São Pedro, nós estamos desde as seis horas da manhã aqui. E, ó, gente, toda alegria mil aqui, não é facilidade, não. Vem ver aqui o pessoal aqui, ó, carregando José Maria Jesus, já carregando as gás, já embalaram o menino ali, ó. Olha o caminhão infeliz da conta aqui sendo bronzeado, o drone voando lá, o Walter Natal lá no fundo, registrando tudo. E vai ficar bonito. E eu vou falar da surpresa pra você? Você quer falar? Não vou falar. Não vou, não. Vai ser a surpresa, não vou falar, não. Deixa vir a data de lançamento oficial aqui e vem pra cá você também. Lançamento oficial dia 23? Dia 23. Alguns lugares a gente vai estar nas redes sociais, vai lá que vai estar a data de agenda certinha. Lembrando que esse ano todas as praças são temáticas. Então esse ano, em vez de três, nós temos quatro praças. Nós temos lá o Vale dos Duendes, lá na Praça do Japão, Jardim Tropical. Vale da Luz esse ano. Onde que é o Vale da Luz esse ano? Lá descendo pro Jardim Cidade Nova, aquele campo lindo, maravilhoso, lá vai ser o Vale da Luz. Aqui na Praça Jardim Alvorada, que é no Lar Paraná, aqui é o Vale dos Presentes. Então vai ter uma modificação muito bacana naquele coreto ali, ó. E o centro vai ser o quê? Vai ser o quê? Lapônia. Lapônia. Um pedacinho do Vale do Papai Noel em Campo Morão. Todo mundo convidado a participar desse Natal. Nesse Natal. Vem pro Sol Arte você também. Vem que está chegando o Natal. Vem. Já nasceu Jesus o Salvador. Uau!